Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos para a nossa 15ª rodada de análise da pesquisa BTGFSB, a nossa última rodada antes do primeiro turno, portanto números quentinhos, saídos do forno e análise completa. Aqui os meus convidados, como sempre tenho dois, Marcelo Tokarski, que vocês já conhecem muito bem, ele é sócio-diretor da FSB Pesquisa, responsável por esse levantamento, vamos mergulhar em todos os números com a ajuda dele. E hoje também, Luciano Dias, que é consultor político e diretor da CAC Consultoria. Sejam muito bem-vindos, rapazes, um prazer tê-los comigo hoje. O prazer é meu. Prazer, Amanda, bom estar aqui com vocês. Maravilha, né? E a gente está naquele primeiro turno com emoção, porque a grande pergunta é se haverá ou não o segundo turno, e é óbvio que os meus rapazes vão nos ajudar a responder essa questão. Mas primeiro quero dar em linhas gerais os números da FSB Pesquisa, que saiu hoje de manhã, e depois vamos mergulhar, nos aprofundar nos detalhes e nos segmentos e saber exatamente o que esses números querem dizer. Então, uma diferença de 10 pontos percentuais entre os dois líderes da pesquisa, 45 para o Lula, 35 para o Bolsonaro, sendo que nos últimos levantamentos houve um crescimento do candidato petista. Por quê? Porque há duas semanas ele tinha 41% dos votos, foi para 44% semana passada, e nesta rodada aparece com 45%, e o Bolsonaro absolutamente estacionado há pelo menos um mês, eu diria, porque ele estava com 34%, e nos últimos três levantamentos marcou 35%. No segundo turno, uma pequena, uma ligeira alteração, Lula com 52%, mesmo patamar da rodada anterior, e Bolsonaro aparece, oscilou positivamente um ponto, foi de 39% para 40%, portanto, Lula teria hoje 48% dos votos válidos. Ele precisa de dois pontos percentuais para fechar, para ganhar a disputa ainda nessa primeira rodada. Marcelo, o que você destaca desse levantamento da FSB? Olha, Amanda, o que a gente tem é um pouco do que você colocou, né? É uma continuidade ali de uma ascensão do ex-presidente Lula, ele tinha há duas semanas 41% das intenções de voto no cenário estimulado, foi para 44% na semana passada, tendo tirado uma parte desses votos de eleitores de Ciro e Simone Tebbit, a gente falou bastante disso na semana passada, e agora ele cresceu, na verdade oscilou mais um ponto para cima, mas manteve essa leve tendência de crescimento, ampliou a diferença de 9 para 10 pontos, e esse voto novo em Lula veio de eleitores indecisos, eleitores que não sabiam em quem votar até a semana passada, e que aparentemente tomaram essa decisão de votar em Lula no primeiro turno. No voto válido, a gente tem, como você falou, o Lula tinha há duas semanas 44% dos votos válidos, foi para 47% e chegou a 48%, ou seja, ele ainda está, mesmo que a gente tivesse ali uma margem de erro, dois pontos de margem de erro, a gente não poderia afirmar se Lula tem ou não condições de vencer a eleição no primeiro turno. Eu acho que essa ainda é uma hipótese menos provável, pelo que as pesquisas mostram, primeiro pelo motivo de que ele numericamente não chegou nos 50, não passou dos 50, mas principalmente porque o que a gente tem observado, e aí eu até analisei aqui hoje mais cedo, as últimas quatro eleições em que candidatos do PT foram eleitos, em 2002 e 2006 com Lula, em 2010 e 2014 com a ex-presidente Dilma, a gente teve sempre uma quebra entre a votação que o Lula aparecia na última pesquisa ali na véspera da eleição com o que de fato ele teve na urna. Vamos pegar, por exemplo, em 2002, tinham pesquisas que na véspera davam entre 48% e 50% dos votos válidos, Lula teve 46% dos votos válidos, uma quebra ali entre 2 e 4 pontos. Em 2006, as pesquisas apontavam 51% dos votos válidos, ou seja, até um pouquinho acima dos 50, Lula teve 48,6%, arredondando 49% dos votos válidos. Depois com a presidente Dilma, ela tinha em 2010 50% ou 51% dos votos válidos, a depender da pesquisa divulgada no sábado anterior à eleição, lá em 2010, e ela teve 47% dos votos válidos na urna. E a mesma coisa com Dilma, que não tinha perspectiva de vitória em primeiro turno em 2014, ela apareceu com 44% dos votos válidos na última pesquisa, mas teve 41% na urna dos votos válidos. Ou seja, sempre houve uma quebra ali ao redor de 2, 3 pontos para baixo entre o voto válido apontado na véspera pelas principais pesquisas e o voto válido que o candidato do PT teve na urna. Não dá para saber se isso era um comportamento em função de serem eleitores de um candidato de esquerda ou simplesmente por ter sido o candidato que até então liderava as pesquisas. Porque em 2018 a gente teve um fenômeno diferente. Tanto Bolsonaro como Haddad, na reta final, nos últimos dias da campanha, cresceram alguns pontos ali em termos de votos válidos. Por exemplo, se a gente fosse olhar ali, as pesquisas apontavam Bolsonaro num patamar de 40% e Haddad num patamar de 25% dos votos válidos na véspera do primeiro turno de 2018. E na verdade, Bolsonaro apareceu 6 pontos à frente, com 46%, e Haddad com 4 pontos à frente, com 29%. O que houve em 2018, diferente das outras eleições, foi uma corrida de voto útil na reta final, ali uma desidratação do Alckmin principalmente, mas também de Marina e um pouquinho do próprio Ciro, onde os dois cresceram na reta final. Então o que a gente vai ter que observar daqui até a véspera da eleição, até o sábado seguinte, é se as pesquisas vão captar ou não novos movimentos de voto útil. A gente chegou nessa rodada da pesquisa BTG-FSB ao menor percentual de eleitores, que eu chamo de eleitores não convictos. O que são esses eleitores? O eleitor que declara voto em alguém, ou mesmo declara que vai anular seu voto no domingo próximo, mas que diz que a sua decisão não está completamente tomada, que ele pode mudar de decisão daqui até o domingo. A gente tem hoje 13% dos eleitores nessa condição. E aí esses eleitores se dividem, se mudarem de voto efetivamente, entre votar em Bolsonaro, votar em Ciro ou votar em Lula, por exemplo. Se o Lula ganhasse todos os votos úteis desses 13%, ele teria potencial de crescer mais dois pontos. E com isso ele poderia chegar em 50% dos votos válidos. E aí a gente ficaria completamente, continuaria na incerteza de entender pelas pesquisas se haverá um não segundo turno. A tendência hoje é que a gente tenha, de fato, um segundo turno. O Lula, acho que, por mais que esteja crescendo, ele tem que ter um crescimento muito forte nessa reta final para conseguir levar em primeiro turno, coisa que a gente não viu, apesar desse crescimento que ele teve nas duas últimas semanas. Ainda não foi suficiente para garantir uma vitória, uma eventual vitória em primeiro turno. E aí no segundo turno a gente tem tido um quadro estável, aí não é nem há semanas, Amanda, é há meses. O Bolsonaro chegou agora a 40% das intenções de voto no segundo turno, Lula ficou em 52%, desculpa, Lula já chegou a bater em 53%, 54%, mas sempre, na maioria das semanas, gira nesse patamar aí de 52% das intenções de voto de segundo turno, que lhe dá um certo conforto, uma vantagem hoje aí de 12 pontos percentuais, mas que na prática é uma vantagem de 6%, porque se num eventual segundo turno, Bolsonaro, para encurtar a diferença, cada voto que ele tira do Lula, ele, na verdade, encurta a diferença em dois votos, porque a conta ali é quase um jogo de basquete, não mais um jogo de futebol. E a gente vai ter, eu discordo um pouco dessa visão de que o segundo turno é uma nova eleição, nunca é uma nova eleição, sempre se carrega o que aconteceu, principalmente na reta final, se a gente vai ter uma onda a favor de um ou de outro candidato, mas, claro, é uma eleição completamente diferente, em que dois pesos pesados vão estar frente a frente, enfim, com o mesmo tempo de horário, com o mesmo tempo nos debates, com o mesmo tempo de exposição na mídia, e com um confronto ali de rejeições, onde o Bolsonaro ainda mantém uma rejeição mais alta, sua rejeição oscilou de 55% para 56% nessa rodada, está muito estabilizada nesse patamar, e o Lula, que tinha recuado um pouco a sua rejeição de 47% para 45% na semana passada, agora oscilou para 46%, mas também está nesse patamar. E esses 10 pontos percentuais é justamente o desafio, em havendo o segundo turno, que o presidente Bolsonaro vai ter para tentar igualar as rejeições, para ele ter uma chance, enfim, de disputar um segundo turno mais parelho ali com o Lula, que hoje não é o cenário que as pesquisas apontam. Luciano, eu queria saber um pouquinho da sua perspectiva, da sua ótica, se você acha que a maior probabilidade ainda é a de ter segundo turno, ou se esse vento, essa brisinha favorável ao Lula pode se transformar numa ventania nessa reta final, e principalmente entender o que faz dessa eleição, uma eleição tão estagnada, porque a gente teve um crescimento do Bolsonaro desde o começo do ano, mas nas últimas rodadas ele manteve 34%, 35% das intenções de voto, você estava até comentando conosco antes de entrar no ar, que na última semana parece que a campanha do Bolsonaro não tem funcionado mais, porque ele não consegue subir. Ao que você atribui isso? A gente, para medir, para não ficar preso a questões de mensuração, se tem tanto pobre assim, tanto pobre assado, a gente, como é uma previsão binária, a frente se vai haver ou não o segundo turno, a gente prefere depender das estatísticas das eleições brasileiras. O evento de uma vitória em primeiro turno no Brasil é improvável por definição, simplesmente porque existe uma geografia do voto definida, uma geografia do voto que pode ser conferida na pesquisa FSB, que foi divulgada hoje. As regiões brasileiras votam diferente, o voto do sudeste é bem diferente do voto do nordeste. Então, a única forma de fazer isso no passado foi uma situação especial, que é a eleição do plano real. Então, a gente tem estatísticas muito simples para isso, são duas eleições em oito, então é muito difícil fazer isso. E, dada a geografia do voto, e ela não mudou desde então, desde as primeiras eleições, era basicamente a mesma, a gente vê que uma eleição, para ser vencida no primeiro turno, precisa de números na faixa de 60% dos votos nos dois grandes eleitorados, ou Minas e São Paulo. Ou seja, é preciso uma vantagem expressiva, onde o eleitorado pode se expandir. O eleitorado do nordeste é um eleitorado importante para o PT, mas ele não se expande, ele é menor, tem importância menor. Só São Paulo sozinho é maior na urna do que o nordeste inteiro. Então, assim, como foi dito antes, existe um problema sério de mensuração do candidato do PT, esse problema já foi visto no passado, esse problema já alimentou esse mesmo tipo de especulação no passado. Quem tiver curiosidade de entrar no sistema de busca da internet, pode ver que o noticiário antes das eleições de 2010, 2006, era praticamente o mesmo. E esses números nunca se confirmaram. Na verdade, o problema hoje que nós estamos, e nós acabamos de ter eleições em vários lugares, acabamos de encerrar a eleição na Itália, é se os institutos de pesquisa, se as pesquisas eleitorais, são capazes de medir corretamente a dimensão do voto conservador. Existem dúvidas razoáveis por isso. Então, se a gente botar no mesmo saco o fato de que o candidato do PT tem menos, seja por problemas de mensuração, seja por influências de voto de última hora, eles têm menos voto na urna do que tem na pesquisa. Se a gente olhar os patamares matemáticos das eleições, olhar a posição do Lula no estado de São Paulo, olhar a posição do Lula no estado de Minas, independentemente da sondagem, eles estão em números muito distantes de 60% dos votos, inclusive votações que não são compatíveis com a eleição para o Senado, com a eleição para o governo. Então, eu acho que, sem entrar na questão específica da mensuração, dados dos problemas conhecidos que nós temos, se a gente olhar a estatística, a chance de ter uma eleição definida no primeiro turno é muito baixa no Brasil. Por definição, por conta da geografia do voto, por conta dos padrões históricos de comportamento, seria necessário um evento na escala do plano real para produzir uma vitória no primeiro turno. Então, eu acho que, assim, como foi dito aqui, todos os números apontam para uma eleição em dois turnos. Não existe nenhum indicador surpreendente. A gente falou aqui de oscilação, avaliação, mas, na verdade, se a gente olhar direitinho, se a gente for rigoroso estatisticamente com os números, os números são os mesmos do início de agosto. Não aconteceu nada na eleição. E esse, como foi dito aqui, é um fato relevante. Todo mundo sabe, é um número internacional, não é só brasileiro, a campanha melhora a avaliação do incumbe. E esse número não está aparecendo nas pesquisas brasileiras. Apareceu até semana passada. Até semana retrasada parou de aparecer. Então, mesmo com esse número, mesmo diante desse número, é evidente que Bolsonaro vai ter uma votação elevada no Sul, no Centro-Oeste, nos eleitorados mais ricos do Brasil. Então, de novo, a estatística sugere que o cenário dominante é uma eleição em dois turnos. Você concorda com essa visão, Marcelo? E eu acho que também é importante esclarecer algumas das dúvidas. Algumas questões que pipocam em relação às pesquisas, o Luciano colocou, por exemplo, essa dificuldade, a suposta dificuldade de mensurar um eleitorado conservador. Você concorda com isso? Há também um debate muito grande sobre a mostragem de renda. Algumas pesquisas, a FSB usa 44% de baixa renda, até dois salários mínimos. A Quest usa 38%. No IPEC, no Datafolha, você não tem esse controle. Então, a baixa renda aparece com mais ou menos 50%. Não à toa, o ex-presidente Lula aparece mais bem posicionado nessas pesquisas, IPEC e Datafolha, e o presidente Bolsonaro com menos pontos. E, dito isso, acho que é importante lembrar também que as pesquisas têm acertado quando elas previram, por exemplo, as últimas vitórias, tanto na França, Colômbia, Chile, e mesmo na Itália. Acho que na Itália, duas semanas antes do pleito, você não podia divulgar a pesquisa. No entanto, eles previram o crescimento da Georgia, que ganhou Meloni, e também do Fratelli de Itália, que é o partido Irmãos da Itália, que ela representa. Mas explique um pouco para a gente, Marcelo, se você puder esclarecer essa metodologia, as dificuldades que as pesquisas têm hoje. Então, Amanda, a principal dificuldade que as pesquisas têm hoje é que a gente tem o censo brasileiro. O que é o censo? O censo é uma pesquisa sem margem de erro. Você entrevista todas as pessoas e você sabe qual é o perfil sociodemográfico da população. Agora, todo mundo sabe, acho que ninguém discorda disso, de que o perfil da população em 2010, quando foi feito o último censo, é diferente. Pode ser muito diferente, pode ser um pouco diferente, mas certamente é diferente do Brasil de agora, 12 anos depois. Então, o que os institutos usam? A gente precisa se basear no padrão sociodemográfico do eleitorado brasileiro. A gente tem estatísticas do TSE, algumas para distribuição, por exemplo, por região, é muito fácil, mas, por exemplo, o dado do TSE de escolaridade é um dado que tem problemas. Não por uma culpa do TSE, mas porque o eleitor se registrou em 2014, por exemplo, e depois nunca mais se recadastrou, ele podia estar no ensino médio, agora ele está, por exemplo, já terminou a faculdade. Então, a informação de escolaridade, por exemplo, da base do TSE é uma informação que tem uma defasagem, o que é natural, aqui não é nenhuma crítica, enfim, é da natureza do processo mesmo de cadastro dos eleitores. Então, os institutos usam a PNAD contínua, que é uma pesquisa do IBGE, que é o órgão de referência no Brasil para o perfil sociodemocrático da população, e que, como uma pesquisa, é uma pesquisa robusta, bastante criteriosa, mas que, como uma pesquisa, tem uma margem de erro, obviamente, como toda e qualquer pesquisa por amostragem. Nós, aqui no Instituto FSB, nesse projeto com o BTG e outros institutos, você citou com a ESCH, o IPESP, por exemplo, utilizamos os critérios de renda da PNAD contínua. Então, as pesquisas, além de serem controladas por sexo, idade, escolaridade do eleitor, distribuição por regiões e etc., a gente também pondera esse resultado pela renda da população medida pela PNAD contínua. Os outros dois institutos que você colocou, DataFol e PEC, e aí também, de novo, aqui não é nenhuma crítica, cada instituto tem sua metodologia e acredita no trabalho que faz, não controla essa questão da renda, é a renda que se encontra no campo. E a gente tem visto nos relatórios um padrão de renda que varia ali, a depender do instituto e da rodada da pesquisa, de 49% a 57% de eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos. E isso, por si só, explica essa diferença um pouco mais elástica em algumas pesquisas e menos em outras, porque se você tem mais baixa renda e é notório, todos os institutos captam isso, o Lula é mais votado na baixa renda do que nas rendas mais altas, isso vai dar essa diferença um pouco mais elástica. O que a gente só vai saber no domingo, exatamente, quem está mais próximo do resultado, agora, o que nenhuma pesquisa discorda é que nas últimas semanas houve esse movimento, uma estagnação do Bolsonaro, que aparentemente, nesse primeiro turno, nesse momento, chegou ali no seu teto e muito até em função disso que o Luciano colocou. O Lula, em 2006, quando foi candidato à reeleição, ao longo dos últimos dois meses de campanha, ele melhorou 15 pontos percentuais na sua avaliação ótima e boa. A Dilma, em 2014, quando também tentou a reeleição e conseguiu se reeleger, ela melhorou 9 pontos percentuais a sua avaliação positiva. E ambos tinham, a Dilma, que estava pior que o Lula, nessa altura do campeonato, há dois meses da eleição, tinha 24% de ruim e péssimo. Bolsonaro sempre teve, ao longo da eleição inteira, acima de 40%. Hoje está em 46%, 43%, 44%, vai depender do Instituto. Mas ele nunca conseguiu melhorar na mesma velocidade do que os incumbentes conseguiram no passado. Muito provavelmente em função de uma rejeição que o candidato Jair Bolsonaro tem, por exemplo. Agora, a questão do segundo turno, eu acho que hoje nenhuma pesquisa, fora da margem de erro, aponta uma vitória. Não tem ninguém dando 54%, 55% de voto válido para o Lula. A pesquisa que mais aponta hoje é uma pesquisa que dá 51% de votos válidos. Que na margem de erro pode ser 53%, mas pode ser 49%. Com essa quebra que a gente viu acontecer historicamente, embora essa eleição tenha... Está se mostrando uma eleição de algumas quebras de paradigmas, o incumbente nunca esteve atrás, ele sempre melhorou muito bem, bastante ao longo da campanha, e dessa vez o Bolsonaro, por enquanto, não conseguiu. Mas, enfim, a história nos mostra que sempre há uma quebra ali, quase sempre há uma quebra na votação entre o que a pesquisa aponta e a reta final ali, até porque tem uma parte do eleitor que, bom, já ganhou, já está na frente mesmo, não precisa do meu voto e etc. Tanto é que a campanha do Lula, nesses dias, tem reforçado muito a questão do combate à abstenção, tentando estimular o eleitor a votar, porque ele sabe que, se for no Photoshop essa chegada, enfim, qualquer voto pode fazer a diferença ali para ter ou não o segundo turno. Mas eu acho, eu concordo com o Luciano, o cenário mais provável hoje, é difícil falar em quantos por cento de chance de segundo turno ou não, mas o nosso estatístico até calcula, com base em todas as pesquisas, a probabilidade hoje está em 99%. Talvez seja um pouco menor, mas, enfim, é muito alta a probabilidade de a gente ter um segundo turno nessa eleição por enquanto. Luciano, e que hipóteses a gente poderia, se a gente fosse pensar aqui, em hipóteses para explicar isso que o Marcelo tão bem descreveu, ou seja, essa não melhora do incumbente. Aí ele citou Lula, dois meses da eleição, 15 pontos percentuais na melhora da avaliação ótima e bom do governo. Dilma, 9 pontos. Se o Bolsonaro, a gente vê, continua com índice de ruim e péssimo altíssimo, acima dos 40%, ao que você atribui isso e também essa dificuldade da campanha do Bolsonaro em acertar o tom e em passar uma mensagem eficiente, eficaz? Porque se tivesse passado, ele teria subido nas intenções de voto. Bom, assim, essa parte é fácil de explicar. Todas as campanhas de incumbente no Brasil e no mundo são construídas em cima de uma linguagem, de foco nas realizações do governo. O governo, a avaliação do Bolsonaro que melhorou ao longo dos últimos meses, por exemplo, esteve diretamente associado ao noticiário do combustível, noticiário da queda da inflação. E a campanha do Bolsonaro na televisão era oscila entre campanhas negativas de baixa intensidade, de baixa qualidade, temas que não têm a ver com a economia. Então, enfim, no caso do Bolsonaro é muito simples explicar a dificuldade que ele tem, porque simplesmente a campanha dele está desvinculada até do próprio noticiário que o colocou em condições melhores ao longo dessas duas semanas, como a gente vê na própria pesquisa. Então, o problema no Brasil, eu gosto de dizer sempre, quem vence eleição no Brasil é a campanha. A campanha, a qualidade da campanha, a qualidade da pesquisa associada à campanha é que ganha. No Brasil não tem máquina partidária, no Brasil não tem identidade partidária. Então, isso depende do voto do Sudeste, que o voto do Sudeste se move em função da qualidade da campanha, do voto do intimismo, de um clima favorável. No Brasil, esse é um elemento fundamental de qualquer campanha de incúmbia, seja de prefeito da menor cidade até o presidente da república. Então, assim, é fácil explicar. A campanha do Bolsonaro é mal desenhada, é mal concebida, exibe pouca capacidade de exibir resultados de pesquisa social capazes de delimitar o conteúdo de uma campanha. Então, a gente lembra da campanha da Dilma, a campanha da Dilma era uma campanha de Brasil grande, no final, a Dilma teve que superar a rejeição criada pela campanha negativa contra a Marina. O Bolsonaro devia estar fazendo isso, devia estar fazendo essas coisas, mas ele não toma conta. O noticiário sobre a farmácia popular, que é um evento relativamente importante, mostra como é uma campanha conduzida sem muito cuidado, ele não faz um pente fino nas decisões de governo que vão ser anunciadas ao longo da campanha, não faz uma análise das decisões orçamentárias, que às vezes são rotineiras, mas que no ambiente de campanha tem isso. Então, essa parte é fácil de explicar. A campanha é mal conduzida e a campanha é mal concebida. Eu acho que para acrescentar esse seu cenário, Luciano, a gente sabe que tem uma cisão interna na campanha do Bolsonaro muito grande, entre uma ala mais ideológica e politicamente radical, e isso reflete muito no discurso do próprio presidente da República, quando ele fala em Nicarágua, em Venezuela, o tempo todo, o comunismo, eu não sei de que forma isso tem algum apelo ao eleitorado da vida real. As pessoas, muitas vezes, de menor renda, nem sabem onde ficam esses países ou o que acontece nesses países. Isso não tem a menor... A população brasileira mal sabe da existência da Argentina. Como é que a população brasileira, 12 anos de escolaridade na média, vai estar preocupada com o que acontece na Nicarágua? A Nicarágua não existe, é uma figurinha de álbum. Então, você tem toda a razão. É uma campanha esquizofrênica. Ela fala de assuntos que não existem. Não é que o eleitor não tem interesse ou não se preocupa com isso. Ele não existe. São assuntos que não existem. E qual a hipótese de vocês, por exemplo, para a outra parte dessa campanha, que é de tentar reativar o antipetismo. Estava muito enraizado na sociedade, lembrando das figuras, associando a imagem de Lula ladrão. Por que isso não colou? E eu digo que não colou à medida que a rejeição do Lula não aumentou significativamente. Não é isso, Marcelo? E a do Bolsonaro continua estabilizada num patamar quase que proibitivo, 55%, 56%. Olha, Amanda, eu acho que primeiro assim, existe o antipetismo e existe um índice que é bem menor que o antipetismo, que é o antilulismo. O Lula sempre teve mais voto que o PT. Tem uma parte do eleitorado, vamos olhar para o Haddad, lógico, é uma figura desconhecida, etc. Mas o Haddad chegou no segundo turno a ter 32% dos votos. 22% no primeiro, 32% no segundo. O Lula, na última pesquisa dele, preso na Polícia Federal, lá no começo de setembro de 2018, antes dele ser impugnado pelo ITSL, aparecia com 36%, 37% das intenções de voto nas pesquisas. Então, o Lula tem uma força grande e tem um eleitor que é um eleitor cativo, que não necessariamente é um eleitor que está atento a se é PT, a se não é PT, ou gosta ou desgosta do PT. É um eleitor que vê no Lula a imagem de um governo que, para ele, eleitor, a vida era melhor naquela época. Tem um dado de uma pesquisa até do IPESP que mostra, que pergunta para as pessoas como é que as pessoas avaliam, pelo que elas sabem, ou ouviram falar, ou viveram, o governo Lula. E ele tem até hoje 55% de ótima idade. A questão da rejeição ao Lula, eu acho que, talvez, o erro foi se imaginar que, ao reviver os casos, ao se reboer daquela confusão toda de Lava Jato, a rejeição ao Lula fosse automaticamente subir. Eu acho que, às vezes, se subestima um pouco as pessoas, as pessoas já ouviram falar daquilo, elas já sabiam disso, e elas estavam tomando a decisão dela, não é que elas não sabiam o que aconteceu, todas as acusações que pesaram e estavam votando no Lula. Elas possivelmente sabiam, fizeram o seu julgamento de valor, e aí eu não vou julgar aqui se estão certas ou erradas, mas, enfim, fizeram o seu julgamento e optaram por votar no Lula da mesma forma, tanto que o Lula, ao longo da campanha inteira, nunca baixou ali desse patamar de 40% das intenções de voto. Ele sempre teve esse recall muito forte. E o Bolsonaro, do lado, ele teve uma rejeição que subiu muito na pandemia. Vamos lembrar que na pandemia a rejeição ao Bolsonaro chegou no patamar de 65%, pela condução que o governo teve ali no momento, e que isso gerou um desgaste muito forte, e não só por culpa do governo, era uma situação também bastante difícil do ponto de vista da economia, etc. E ele conseguiu melhorar um pouco essa rejeição, mas parou ali nesse patamar de 55%. Hoje está em 56%, mas não baixa nesse patamar. Esse é o grande diferencial dessa eleição. São 10% do eleitorado, essa é a diferença, que a semana se mantém a mesma, que são eleitores que dizem o seguinte, olha, eu posso até votar no Lula, mas eu não votaria de jeito nenhum no Bolsonaro. Isso tem girado ao redor de 10% do eleitorado. E é isso que tem feito a diferença, tanto no primeiro, quanto principalmente no segundo turno, onde a maior parte dos eleitores de Ciro, de Simone e dos demais candidatos, quando é forçado a escolher entre Lula e Bolsonaro, na simulação de segundo turno, onde só tem dois nomes, a gente tem quase uma proporção ali de dois para um, dois vão para o Lula, um vai para o Bolsonaro. Isso muito em função da questão da rejeição. Agora, eu repito aqui, é uma diferença de dez pontos que, na verdade, é uma diferença de cinco pontos na rejeição, porque vamos supor que, num segundo turno, a campanha do Bolsonaro consiga desgastar a imagem do Lula e elevar a rejeição para 50, 50 e pouquinhos, e reduzir para o mesmo patamar do Bolsonaro, aí a eleição fica completamente em aberto. O que está definindo a eleição hoje é esse diferencial de rejeição que é bastante resiliente desde o início da campanha. Luciano, você vê como a campanha do Bolsonaro, o cenário mais provável que a gente está colocando aqui, assumindo que vai para um segundo turno, você vê como a campanha do Bolsonaro possa reverter isso? Porque também aí seria quebrar outro paradigma que nunca o candidato que foi em segundo lugar para o segundo turno conseguiu vencer a eleição. Quer dizer, ele teria que ganhar e ganhar de virada. Você vê como fazer essa virada, sendo que, no último mês, a gente tem visto esses números absolutamente estáveis? Bom, de novo, primeiro, a gente tem que ter cuidado com as estatísticas. Simulações de segundo turno feitas no primeiro têm baixo poder preditivo. Para citar o dano, o ano de 2014, a Dilma sempre teve 10, 15 pontos de vantagem sobre o Aécio em simulações de segundo turno. Na primeira pesquisa, no segundo turno, o Aécio tinha dois pontos de frente. Então, o que eu acho com relação a isso que tem a ver com a história do Lula? O problema do Bolsonaro, como eu disse antes, o problema é de campanha. O Lula cai abaixo de 35%? Cai. Já caiu no Mensalão, já caiu no Petrolão, já caiu várias vezes. O Lula cai quando tem um competidor no Nordeste? Cai. Isso já aconteceu com Rosana Sarney, já aconteceu com Marina Silva, com relação a Dilma, candidato do PT. Marina Silva já venceu uma eleição em Pernambuco. Então, o problema todo com o Bolsonaro é o que você disse, o problema do Bolsonaro é uma campanha que parece feita com preconceitos ideológicos. O objetivo da campanha do Bolsonaro são dois. Um, vender a história que o governo está melhorando, que o futuro é melhor, que a inflação está caindo. Forçar, ancorar a mensagem eleitoral em assuntos do dia a dia. Entende? Assuntos do dia a dia. Falar assuntos do dia a dia, assuntos que estão funcionando. Agora, se ele vai falar da Nicarágua, do Irã, do Liechtenstein, realmente vai ser difícil. Com relação ao Lula, o problema todo é o seguinte, a gente ver a qualidade da pesquisa. Como vocês podem notar, do outro lado, o Ciro Gomes, o Ciro Gomes está trabalhando com um profissional respeitado na área de marketing política. O Ciro vem falando da idade do Lula, vem falando da capacidade intelectual do Lula, vem falando desses problemas todos de saúde. E isso é resultado de pesquisa. Nós sabemos, no Brasil, que os eleitores não gostam de candidatos doentes, candidatos com problemas de coordenação mental, porque eles tendem a ser governados por outras pessoas. O problema que eu vejo do Bolsonaro para reverter é, de fato, ele precisa de uma campanha negativa contra o Lula. Qualquer pessoa que concorrer contra o Lula precisará de uma campanha negativa forte para você deslocar essas memórias, digamos, simbólicas do passado. E isso a gente não vê. A campanha depende da qualidade da análise, da qualidade do marketing, da qualidade do programa. Para citar o exemplo de 14, a Marina Silva não tem como acusar a Marina Silva de tirar a comida do pobre porque vai fazer a independência do Banco Central. Esse é um raciocínio maluco. Esse é um raciocínio fora da normalidade. Entretanto, o próprio João Santana foi capaz de vender essa ideia produzida de forma brilhante na eleição passada. Então, eu diria o seguinte, como disse o Marcelo, uma distância de 10 pontos não quer dizer nada numa eleição brasileira. O Lula já teve 10 pontos em cima do Alckmin e a primeira pesquisa em 2006 dava 3, 4 pontos. Então, esse não é o problema. O problema é a qualidade da campanha. A campanha do Bolsonaro facilita o trabalho da campanha do PT. A campanha do PT vai ficando devagar, vai ficando... A campanha do PT foi surpreendida ao longo de todo esse período só pelo 7 de setembro. Foi o único momento em que os traquens mostraram o maior apoio para o Bolsonaro. Entende? Uma linguagem nacionalista fez algum efeito, mas, de novo, falta consistência e esse é que é o problema para o segundo turno. Se você for para o segundo turno com esse aparato de pesquisa, com esse aparato de marketing, com essa mensagem confusa, entende? Não há motivo para achar que você vai ter condições de vitória. Para derrotar o Lula, você tem que olhar para o final de 2005. É aquele tipo de campanha negativa que consegue botar o Lula abaixo de 40%. Então, se você não olhar isso, se você não fizer uma campanha científica, baseada em pesquisa, baseada em experimentos, vai ser muito difícil fazer isso porque os dois candidatos são conhecidos, os números são estáveis. Então, é esse o dilema que a gente enfrenta. Levar a eleição para o segundo turno não é difícil no Brasil, mais de 70% delas vão para o segundo turno. O problema é você imaginar um cenário em que a campanha do Bolsonaro, de repente, fique esperto, inteligente, usando dados de pesquisa e com criatividade das peças publicitárias. Esse é o problema, na minha opinião. É convencer o próprio candidato, Luciano, porque aí você teria que ir contra a natureza, a essência do candidato, porque ele opera segundo essa lógica binária, ideológica, radical. Foi isso que o elegeu em 2018. Talvez ele não tenha percebido que a maré mudou, ele continua se comunicando muito bem com os dele. Ele precisa ampliar, ele não entendeu que ele precisa se comunicar com toda a população brasileira, que é maior do que o cercadinho ou o cercadão, de 30%, mas ele não consegue ir além. A comunicação é muito eficaz para manter uma fatia importante do eleitorado mobilizado, mas também não consegue ultrapassar aquilo. Então, acho que aí não é só um problema da campanha, acho que é a operação da lógica do próprio candidato, de como ele se coloca. Eu conheço o Bolsonaro há muito tempo, eu diria o seguinte, ele já avançou muito, esse Bolsonaro que a gente vê ali já é um progresso importante com relação ao passado, entende? Por isso que, assim, dá ainda para manter alguma experiência. Se fosse o Bolsonaro de 10 anos atrás, o risco de ele fazer uma besteira grande e terminar igual ao Alckmin, com menos votos no segundo, era grande. Então, sendo generoso com ele, ele já avançou bastante com relação ao que ele era. Marcelo, você vê o segundo turno um pouco diferente, até você iniciou essa explanação dizendo que você não vê como uma nova eleição, você vê como uma continuação da mesma eleição. Primeiro, eu queria te perguntar por quê, como é que você endossa esse raciocínio de que é uma continuidade dessa eleição, dessa primeira eleição, e também falar um pouquinho sobre o voto útil, que é o que o PT tenta tirar da cartola nessa última semana a todo custo. O Ciro, eu não sei se vocês viram, mas o Ciro acabou de fazer agora às 10 horas da manhã uma manifestação de quase 10 minutos, uma pregação contra o voto útil, pedindo para que o eleitor opte pelo candidato por ação no primeiro turno e não caia nessa tática de voto útil estimulada pelas duas campanhas, mas principalmente pela campanha petista. E parece uma resiliência grande dos candidatos da terceira via, porque a gente não tem visto, pelo menos não vimos da semana passada para cá nenhuma queda relevante, só uma oscilação negativa da Simone de um ponto, Ciro com os mesmos 7%, ele tinha 9 há umas duas, três semanas, está com 7%, e parece que tem um voto bem convicto também nessa terceira via. Vamos lá, primeiro e segundo turno, acho que a história mostra que não é uma nova eleição, todo mundo em eleições presidenciais que saíram na frente no primeiro turno confirmou a vitória no segundo turno, então se fosse sempre uma nova eleição a gente teria mais casos aí de virada, estou falando aqui obviamente de eleição presidencial, agora, claro, não é impossível, e o Luciano tocou num ponto que é importante, a simulação de segundo turno hoje, ela é diferente da simulação de segundo turno que a gente vai medir na segunda-feira da semana que vem, porque você tem uma onda final, você tem o resultado da eleição que mobiliza, tem muita gente do Brasil que, eu acho que até comentei aqui na semana passada, esse conceito de voto útil é um conceito um tanto quanto sofisticado, de não, eu vou deixar de votar no meu candidato preferido para votar no candidato porque eu quero derrotar aquele terceiro, tem muita gente que faz voto útil de uma maneira mais simples, eu vou votar no candidato que tem chance de ganhar a eleição, tem um pouco isso, quando a gente pergunta, por exemplo, a gente fez uma pesquisa em janeiro de 2019, o Bolsonaro teve 55% dos votos vagos, a gente fez uma pesquisa perguntando em quem as pessoas tinham votado, ele tinha quase 70% dos votos vagos, ou seja, tinha muita gente que não tinha votado nele, mas dizia, não, eu votei no Bolsonaro, enfim, porque ele tinha sido vitorioso na eleição, então, o eleitor tem um pouco desse comportamento, agora, é muito difícil a gente imaginar que a gente tem uma mudança muito drástica, o que vai depender é qual vai ser essa onda final, o Lula vai continuar crescendo, ou talvez tenha um voto útil em Bolsonaro, porque daí, entrando na sua segunda pergunta, Amanda, é muito curioso, a gente chegou a essa rodada, pela primeira vez, a gente passou dos 85%, chegamos a 86% de eleitores que estão dizendo, ó, eu voto no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, na Simone, ou até vou anular meu voto, mas, e eu não vou mudar mais essa decisão, ela está tomada e até o dia 2 ela não vai mudar mais, era 81% na semana passada, ou seja, 5% do eleitorado, estou falando aqui, gente, de 7 milhões e meio de eleitores, formaram uma convicção do seu voto nessa última semana, caiu para 13% a fatia que diz que poderia mudar de voto, e aí vamos olhar para os pacotes aqui de eleitores, a gente tem os eleitores de Bolsonaro e de Lula na casa de 90%, 9 de cada 10 dizendo, olha, eu voto em um ou voto no outro e eu não mudo mais, ou seja, isso aqui fecha qualquer porteira para a terceira via, qualquer surpresa, a não ser que aconteça, né, alguma coisa muito, muito fora da curva essa semana, mas, isso não está no radar de maneira alguma, a gente, em evento, segundo turno, vai ser um segundo turno do Lula e Bolsonaro. O eleitor que está dizendo que vai anular seu voto, ou que vai votar em branco, ele também, 9 de cada 10, estão dizendo, olha, não vou mudar mais, já formei minha convicção, então vamos olhar para quem tem voto, para quem tem aqueles outros 14% que hoje não votam nem no Lula, nem no Bolsonaro, mas votam em alguém. O eleitor da Simone, né, a gente tem, de cada três eleitores da Simone, um dizendo que pode mudar de voto até o dia da eleição. No caso do eleitor do Ciro, mais ou menos, de cada 10, quatro estão dizendo que podem mudar de voto. E a soma dos outros candidatos que tem aí juntos 3% das intenções de voto, a gente tem um pouco menos da metade dizendo que pode mudar de voto. Agora, para onde que vão esses votos? Esse 13% votaria em quem se eles fossem mudar de voto? A maior parte desses 13% hoje mudariam para votar no presidente Bolsonaro, 22%, o que vai dar aí 3% do eleitorado, ou seja, hoje, o potencial de voto útil em Bolsonaro é mais ou menos de 3 pontos percentuais. No caso do Lula, é 15% de 13%, ou seja, a gente está falando em algo ao redor de 2 pontos percentuais do eleitorado. Então, por isso que eu falei lá no início, mesmo que todo esse voto útil no Lula se manifeste, se concretizasse, o que eu não acredito que seja possível, porque a gente não tem uma reunião desses 2% que vão sentar juntos e vão combinar o que fazer. Cada um tem eleitor do Nordeste, tem eleitor do Sudeste, tem homem, tem mulher, tem alta escolaridade, tem baixa escolaridade, tem vários perfis dentro desses 2 pontos percentuais. Mas mesmo que todo mundo fizesse esse movimento, ainda assim, seria pouco provável uma definição em primeiro turno. Então, eu acho que a gente certamente deve ter algum voto útil, é normal, as eleições mostram isso, e o que a gente vai ter que ver é só se por acaso a gente vai ter uma força muito grande como aconteceu em 2018. Gosto sempre de lembrar que Alckmin na segunda-feira antes da eleição tinha 11% das intenções de voto, na sexta-feira as pesquisas davam ele com 7%, 8% das intenções de voto, ele terminou na UNA com 3,5%, 4% dos votos válidos, 3,5% dos totais. Ou seja, houve uma forte desidratação, Bolsonaro cresceu 6 pontos nos últimos dias da eleição. se tivesse uma força, uma onda muito grande, aí sim a gente poderia ter um cenário diferente, mas não é isso muito o que a gente está vendo, quando a gente olha para os dois maiores colégios eleitorais, o voto no Sudeste hoje ainda está muito no empate técnico, uma hora Lula aparece na frente, outra hora Bolsonaro, Bolsonaro liderou numericamente, mas tecnicamente é um empate técnico, mas liderou durante três semanas, nas duas últimas o Bolsonaro apareceu um pouquinho atrás do Lula e no Nordeste a diferença está muito grande. Até para explicar aqui para o eleitor, a gente hoje tem uma diferença de 10 pontos percentuais a favor do Lula, nacionalmente falando. O Bolsonaro tem uma vantagem no Sul, os dois estão empatados ali com leve vantagem para o Lula nas regiões Sudeste e no agregado do Norte e no Centro-Oeste e o que está fazendo a diferença maior é a diferença grande no patamar de 40 pontos percentuais que o Lula tem hoje sobre o Bolsonaro na região Nordeste. Se a gente for olhar, por exemplo, para o primeiro turno de 2018, o Bolsonaro ganhou com vantagens muito grandes, à exceção do Nordeste, em todas as outras regiões. Em votos válidos, a menor vantagem dele sobre o Haddad foi no Sudeste de 31 pontos percentuais e ele não está conseguindo repetir esse desempenho e é isso que a gente vai ter que olhar muito daqui nessa reta final. O que vai acontecer com o eleitorado do Sudeste que está muito estável ali, uma rejeição grande ao Bolsonaro e um pouco maior no Lula também e o que vai acontecer se o Bolsonaro vai ainda conseguir, a gente está no calendário agora de pagamento da segunda parcela de R$ 600, se ele ainda vai conseguir reduzir um pouco a diferença no Nordeste. Eu não acredito, mas a gente vai ter que olhar nas pesquisas se ele vai conseguir reduzir um pouco e talvez essa diferença de 10 pontos possa até surpreender e chegar um pouco menor no domingo. Eu até vi essa do Auxílio Brasil, Marcelo, nessa última pesquisa aumentou o número de beneficiários do Auxílio Brasil que votam em Lula pela pesquisa da FSB, mas você lembra minha mente porque eu estava exatamente com essa comparação dos votos que o Bolsonaro obteve em 2018, Luciano, para explorar isso com você, que ele obteve em 2018 nos três colégios eleitorais mais importantes aqui do Sudeste, Rio, Minas e São Paulo, na comparação com a intenção de votos hoje. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, esse foi o levantamento que o jornal O Globo fez onde o Bolsonaro perdeu o apoio. São vários estados, eu vou me ater aos colégios eleitorais mais importantes. No Rio, hoje ele teria entre 36% e 40% das intenções de voto. No primeiro turno de 2018 ele teve 60%. Então, veja como ele está longe da performance. É Bolsonaro contra Bolsonaro. A gente está comparando Bolsonaro com Bolsonaro. Em São Paulo, ele teria 37% das intenções de voto, até 37% hoje, segundo as pesquisas. Em 2018, ele teve 53% no primeiro turno. E em Minas Gerais, ele teria até 35% hoje e teve 48%. Não é à toa que as duas campanhas, aliás, todas as campanhas estão focadas no Sudeste. Queria sua opinião sobre isso, Luciano. Quer dizer, parece que a chave dessa eleição está no Sudeste, ele vai ter que melhorar significativamente no Sudeste se quiser vencer. e a expectativa de vocês também para o, talvez, que seja o último grande lance dessa semana, que é o debate na Globo. Ao que tudo indica, talvez esteja aí também a chave, possivelmente, para começar uma onda de votos úteis para um lado ou para o outro. em primeiro lugar, é preciso reconhecer que esses números do Globo são meio madrax. Você está comparando o resultado após a revelação da urna com a pesquisa agora. Você tinha que comparar com a pesquisa que era feita nesse mesmo momento do passado. Para vocês terem uma ideia, o Datafolha só foi mostrar a vantagem do Bolsonaro. Bolsonaro acima de 30 pontos foi na pesquisa do dia 28 de setembro. Então, assim, é como eu digo, a gente tem que reconhecer que existe um problema de mensuração associada ao Bolsonaro. E essas comparações têm que ser feitas com cuidado. Não há dúvida de que o Bolsonaro está numa situação pior no Sudeste do que estava em 2018. Não existe nenhum número que autorize isso. Agora, é preciso comparar números com números. Não é possível você comparar o resultado eleitoral com pesquisas atuais. Tem que pegar as pesquisas da época para verem o seu potencial de acerto, a sua capacidade de refletir a dinâmica eleitoral, o momento de opinião pública com o ano passado. Agora, com relação a debate, eu sou pessimista. Eu nunca vi efeito de debate nem no Brasil nem em outros países. Acho que isso aí gera mais barulho do que resultado em intenção de voto. Acho isso bastante difícil ver qualquer efeito disso. O que eu acho que é possível ver é, digamos assim, esse efeito que foi mencionado aqui pelo Marcelo. Na reta final, os líderes no Brasil geralmente caem. a gente não sabe muito bem porquê, a gente não sabe as causas direito, mas essa queda pode realmente configurar uma outra eleição. Então, assim, eu recomendo, em geral, cuidado com as mensurações, porque é muito fácil fazer comparações com o número que já foi produzido. E, na verdade, quando a gente compara pesquisa, tem que comparar pesquisa com pesquisa. Bom, meninos, vamos para nossas reflexões finais aqui pré-primeiro turno, que acho que quando nos encontrarmos novamente já estaremos ali, ó, repercutindo o resultado da eleição, seja qual for, aí sim, sobre esse resultado final, não restarão dúvidas, a gente vai saber exatamente onde acertamos, onde erramos, e contando com esse movimento que existe, sim, sempre existiu, existiu fortemente em 2018, como o Marcelo lembrou, na véspera, né, da eleição do primeiro turno, também, tanto Haddad quanto Bolsonaro cresceram naquela ocasião. No que você vai prestar atenção nessa semana, Marcelo, suas últimas reflexões aqui, e depois Luciano. São duas vertentes, né, a primeira é a própria questão que a gente já discutiu bastante aqui, do voto útil, né, de como é que vão se comportar os eleitores e os candidatos, eu concordo um pouco com o Luciano, eu acho que debate não é sempre importante, mas o debate no Brasil também é um formato sempre um pouco mais engessado, debate pouca ideia, enfim, ele vale muito mais para um candidato que eventualmente cometa um grande escorregão, né, isso pode ou não prejudicar, então, acho que ele tem essa importância, né, se Lula cometer um grande escorregão e isso repercutir mal nos dois últimos dias, pode, por exemplo, sacramentar o segundo turno, ou vice-versa, se o Bolsonaro comete um grande escorregão que estimule voto útil, por exemplo, nos dois últimos dias, na sexta e no sábado, pode, né, ter um movimento contrário, então, eu vejo a importância do debate muito mais por isso e eu acho que, aí é uma variável que é difícil, né, a gente só vai saber quando o TSE abrir as urnas no domingo à noite, que é a variável da abstenção, né, eu acho que essa questão é muito importante, o quanto o eleitorado, né, por região, por perfil, né, a gente rodou aqui vários modelos para aplicar a abstenção de 2018 como padrão nas pesquisas de agora e a gente vê que não mexeu muito, né, se repetisse o mesmo padrão, mas pode não se repetir eventualmente, a gente vai ter que observar, a gente está numa época de, tem várias, tem várias histórias, né, sobre, tem gente que diz, ah, mas se chover muito, a rejeição aumenta, em 89, teve uma forte chuva na Nordeste, o PT ficou feliz da vida achando que o Collor ia mal e o Collor teve uma votação maciça no Nordeste do mesmo jeito, então tem, tem muita, muita hipótese não confirmada, mas a rejeição, claro, ela pode ter um impacto, pode favorecer mais um e prejudicar mais o outro, a gente vai ter que observar porque a gente está numa eleição onde os dois estão muito próximos ali, onde os dois não, desculpa, onde os dois estão numa diferença, mas a gente está muito numa indefinição, numa incerteza sobre a questão do segundo turno, embora, né, acho que todos, eu e o Luciano concordamos aqui que a chance hoje é muito maior de ter segundo turno, mas, né, qualquer coisa que possa prejudicar um ou outro candidato, e aí não estou falando só de Lula e Bolsonaro, porque eventualmente, uma hipótese aqui, se o eleitor do Ciro ou da Simone se abster mais que os outros, a soma dos votos dos vários também vai mudar, né, então a gente precisa observar um pouco essas duas variáveis aqui, daqui até domingo. Com muita emoção, gente, vamos lá, e aí, Luciano, e você, no que você vai se debruçar nessa reta final? O que eu vou observar é isso que você mencionou, os resultados, os resultados das pesquisas no Sudeste, seja lá, se você comparar com as pesquisas do passado, com o resultado do passado, ou com o desenho da sucessão estadual, da sucessão das eleições para o Senado, é muito diferente do que seria o modelo de previsão, né, assim, você sabe, existe o modelo clássico de previsão do voto no mundo, sobre o voto econômico, e o voto econômico é uma característica do voto do Sudeste, então os números do Sudeste são muito distantes, e isso explica a especificidade da eleição de 2002, eles são muito distantes do padrão histórico de votação, todo candidato conservador no São Paulo, ele tem no mínimo 50% dos votos, Bolsonaro está longe disso, seja lá qual foi a medida que a gente escolhe, então os números do Sudeste são muito anômalos com relação às eleições passadas, não a eleição de 2018, a eleição de 2014, a eleição de 10, são números muito estranhos, então eu acho que o que eu vou olhar na reta final é isso, olhar se, digamos assim, em que medida esses números se ajustam com os padrões estatísticos do resultado das eleições estaduais, eleições em Minas nunca dão um swing maior que 10 pontos, por exemplo, eleições no Rio de Janeiro, elas são eleições de margens amplas, então olhar isso, olhar se os eleitorados do Sudeste, que são os que decidem a eleição, eles estão convergindo para algum padrão conhecido ou se vão anômalos até o final, eu acho que esse é o meu foco nessa semana. Interessante, então está ótimo, rapazes, muito obrigada pela participação de vocês aqui, vamos todos juntos aguardar, então, o resultado das urnas no dia 2 de outubro, um bom voto, uma boa eleição para todos os nossos telespectadores e internautas que nos acompanharam aqui fielmente durante toda essa trajetória, tentando mostrar o filme dessa eleição. Uma ótima semana para todos, ótima semana derradeira e bom voto. Até mais. Tchau, 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 tchau Tchau.